O Banco Central regulamentou punições para empresas que administram consórcios. Na lei anterior, a única punição prevista era uma multa no valor de 250 mil reais. Agora o Banco Central amplia a lista de penalidades que podem atingir também as pessoas que administram os consórcios. Entre as penas previstas está a advertência, multa e suspensão de até 3 anos para dirigir instituição, além da cassação do funcionamento das empresas.